De Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, Soneto 53 Aqui está o pão, o vinho, a mesa, a morada, O ofício do homem, a mulher e a vida. A este lugar corria a paz vertiginosa, Por esta luz ardeu a comum queimadura. Honra a tuas duas mãos que voam Preparando os brancos resultados do canto e a cozinha. Salve a inteireza de teus pés corredores. Viva a bailarina que baila com a escova. Aqueles bruscos rios com águas e ameaças, Aquele atormentado pavilhão da espuma, Aqueles incendiários favos e recifes, São hoje este repouso de teu sangue no meu. Este leito estrelado e azul como a noite, Esta simplicidade sem fim da ternura.